A Secretaria Municipal de Saúde realizou a campanha Fique Sabendo durante o Carnaval e 36 pessoas foram diagnosticadas com vírus HIV e mais de 100 pessoas com sífilis. Eu estou com a gerente do Centro de Testagem e Aconselhamento, Sulamita Prado. Tudo bem, Sulamita? Tudo bem. Sulamita, esse resultado era esperado pela Secretaria? Sim. Existe uma estimativa do Ministério da Saúde que cerca de 700 mil pessoas vivam com o vírus do HIV. E mais ou menos 150 mil pessoas não sabem que estão portando esse vírus. Então é esperar que as pessoas sejam detectadas em campanhas desse tipo, porque elas não têm o hábito de fazer o exame de HIV, que é muito importante hoje em dia. E como foram realizados esses testes, assim, durante a grandiosa festa? Deve ter sido difícil, não, Sulamita? Foram instalados postos com consultórios, sala de coleta e foram realizados, então, os quatro exames. O exame de HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. Fazendo com que as pessoas queiram fazer, tenham ambiente apropriado, consultórios, para que eles possam saber o resultado de forma confiável, de forma sigilosa, com profissionais treinados e capacitados. Em média, quantas pessoas fizeram o teste durante a festa? Em média, de 1.800 a 2.000 pessoas. Isso é muito, não? Muito. Graças a Deus que a gente consegue fazer com que as pessoas façam esse exame. E me diga uma coisa, o objetivo dessa campanha? É uma campanha que acontece todo ano, mas foi intensificada durante o carnaval? Sim. Em grandes datas, eventos, a gente costuma realizar campanhas de Fique Sabendo na cidade de Salvador. E as unidades de saúde, durante todo o ano, elas também oferecem a testagem para esses exames. Então, qualquer pessoa pode procurar as unidades de saúde ou o centro de testagem e aconselhamento, Merima Novaes, para realizar o teste quando sentir necessidade, tiver alguma dúvida. E existe um tratamento realizado pela secretaria? Por exemplo, essa pessoa que se descobriu agora com o vírus HIV. Qual o encaminhamento para essa pessoa? Bem, para o HIV, elas saíram da campanha com a consulta marcada já com a equipe, principalmente com o infectologista. Os outros doenças, como sífilis e hepatite, eles vão para as unidades de saúde para fazerem novos testes de confirmação. Mas HIV não. Ele já sai de lá diagnosticado e já com a consulta marcada. E a sífilis? Existe um tratamento? Como é que é realizado? Sim, o tratamento da sífilis é fácil, é uma doença antiga, mas a gente tem uma incidência muito grande dela ainda aqui em Salvador. Então, é importante que as pessoas façam o teste. Façam o teste. Dando positivo, é importante que a parceria também faça o teste. E o tratamento é tranquilo, é fácil, são com três semanas, com o uso da bezetacil. É uma cura. Com 90 dias a gente pode repetir esse exame e ver que as pessoas, elas descem a titulagem. E ficam curadas. Agora, é importante frisar. A parceria tem que ser tratada e o uso do preservativo deve ser constante. Isso que eu ia falar agora, né? Porque não adianta a gente falar só de tratamento, mas tem que falar também da importância da prevenção, não é isso, Solamita? Sim. Hoje a gente sabe que a prevenção, ela ampliou-se o conceito de prevenção. Hoje a gente fala de prevenção combinada, que é o uso do preservativo, do sexo seguro, de uma forma geral, e da testagem, incentiva a testagem. Todas as pessoas, por ventura, tenham vivido situações de vulnerabilidade, situações de risco, como, por exemplo, a relação sem preservativo, ela deve procurar uma unidade de saúde para realizar o exame, seja o de HIV, sífilis, hepatite, que são doenças sexualmente transmissíveis. E, sendo positivo, é começar o tratamento. É algo que a gente chama isso de prevenção combinada. O uso do preservativo aliado ao teste é aliado ao início do tratamento. Eu conversei com a gerente do Centro de Testagem e Aconselhamento, Sulamita Prado, nós falamos sobre a campanha do Ministério da Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, fique sabendo. Sulamita, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês. Cláudia Menezes, para o Assembleia Notícias.